Jovem, se você tinha mais de 18 anos em 1982, com certeza você se apertou em alguma fila de cinema no Brasil inteiro para tentar ver um filme chamado Coisas Eróticas, o primeiro filme de sexo explícito feito no Brasil. Agora, 30 anos depois do lançamento desse filme, uma dupla de jornalistas, e agora escritores, vem contar a história do bastidor de como foi feita essa produção. O resultado é esse aqui, o livro Coisas Eróticas, de Denise Godinho e Hugo Moura, que gentilmente vieram aqui no estúdio conversar com a gente. Meus queridos, a gente aqui no pós-fácil do livro de vocês fica sabendo que ele nasceu como um TCC, e que a ideia surgiu porque em 2009, que foi o ano que vocês começaram a fazer o TCC, comemorávamos os 30 anos do filme Império dos Sentidos, que foi a primeira exibição de um filme com cenas de sexo explícito em cinemas nacionais. Agora, como vocês chegaram aos 30 anos do Império dos Sentidos? Então, em 2009, muitas reportagens relembraram o fato de que, em 1979, o Império dos Sentidos veio aqui para a Mostra Internacional. E aí a gente lembra que a gente estava nessa coisa de, ah, e que tema que a gente ia fazer para o TCC, o trabalho de conclusão de curso. E aí a gente falou, nossa, o Império dos Sentidos, ele fez toda essa repercussão, era um filme de sexo explícito, mas foi liberado numa época de censura, porque era um filme de arte, e realmente, você assiste, tem cenas de sexo explícito, mas é um filme de arte. E a gente falou, nossa, e não tinha nenhum filme brasileiro na época, em 72 já tinha o Garganta Profunda, 10 anos antes, né? E aí a gente falou, qual será que é o filme brasileiro? Porque em 2009, o Brasil já era o terceiro maior produtor de filme pornográfico do mundo. Ele falou, nossa, cadê onde, o que aconteceu com esses extremos? Aí a gente achou Coisas Eróticas, fomos pesquisar. Só que o Coisas Eróticas, na época, ele não tinha nada falando sobre ele, era aquela coisa assim, Coisas Eróticas foi o primeiro filme de sexo explícito dirigido por Rafael de Rossi, entendeu? Blogs perdidos, IMDB, era o máximo que se tinha, entendeu? Sobre Coisas Eróticas. Três linhas na Wikipedia. Ninguém nunca tinha se debruçado na história do filme. Sobre essa história. E uma coisa que a gente olhou e ainda falou, Meu, Império dos Sentidos é um filme japonês, o primeiro de sexo explícito a passar no Brasil. É estranho, né? Um filme japonês, pra nossa cultura é uma coisa estranha, né? Eu li e falei, nossa, um filme japonês foi o primeiro de sexo explícito a passar no Brasil. E aí a gente procurou Coisas Eróticas. A gente encontrou o filme na internet mesmo, porque assim, se já não tinha informações sobre o filme, quanto mais a gente encontrar o filme físico. A gente encontrou uma cópia na internet. E aí a gente assistiu pela primeira vez em casa. E aí a gente achou o filme, nossa, muito amador, entendeu? Muito mal feito. Essa é a grande verdade, né? Coisas Eróticas não é um grande filme. É um filme que significou muito, que tem um significado muito grande pra cinematografia, mas não é um grande uso do filme nos aspectos técnicos, né? É um filme dublado, né? Eles não tinham tecnologia pra captar imagem e som. Então eles captavam a imagem, depois todos os atores entravam num estúdio, de fazer umas dublagens, que era como todos os diretores da Boca faziam, né? Os filmes da porno chanchada. Então foi a minha primeira impressão de que era realmente o primeiro, né? Como se fosse a primeira vez no cinema brasileiro, né? Como se fosse a sua primeira vez, uma primeira vez desajeitada, né? O livro é um grande acumulado de histórias deliciosas, assim, né? E essa da dublagem, especificamente, é uma história deliciosa, nem todos os atores estavam ali na hora de dublar os personagens, né? Na hora de dublar. E tem o caso de uma voz cérebre que fez a voz de quem não estava mais lá, né? Conta essa história pro nosso leitor. Então, inclusive, quando a gente assistiu a primeira vez, a gente assistiu e falou, meu, de quem é essa voz? A gente conhece a sua voz. Exatamente. E aí ficava aquela coisa, nossa, eu tenho certeza de que eu conheço, mas eu não sei de quem é. E depois, pesquisando, a gente viu, porque teve um ator que ele não estava na hora que foi fazer a dublagem lá na Rua do Triunfo. Então eles chamaram o Martos Matias pra dublar ele. E o Martos Matias era o cara que dublava o Flintstones. Então o cara estava lá, transando, gemendo, com a voz do Fred Flintstone. E muita gente que a gente encontrou hoje em dia se recorda desse mesmo estranhamento, de estar no cinema e falar, meu Deus, é a voz de um programa infantil, eu não estou ficando louco. E é a voz do Fred Flintstone. Uma miserável! Ai! Dá! Bate mais! Bate! Bate mais! Ai! O trabalho de convencimento das atrizes, por exemplo, quase que vocês tiveram a oportunidade de conversar. Como é que elas toparam uma coisa que era absolutamente inédita, que ninguém sabia? Elas não tinham noção do que elas estavam fazendo? Então, essa foi uma parte um pouco difícil, né? De convencer os entrevistados. Porque é uma coisa que pra eles, hoje, 30 anos atrás, eles fizeram, né? Uma página virada da vida deles. Hoje em dia eles são mães, são avós, entendeu? Então, não foi muito fácil convencê-los de abrir essa parte da vida deles que já estava meio que enterrada, né? E aí é muito na base da conversa, de conhecer o trabalho deles, que eles já tinham feito outras produções na pornochanchada, explicar que era um trabalho realmente de pesquisa histórica sobre o primeiro filme pornô. Então, teve todo esse trabalho, até eles criarem uma certa intimidade com a gente pra abrir, realmente, essa parte da vida deles e contar como é que foi gravar tudo isso, entendeu? A gente tem o caso, por exemplo, de uma, que era a Zaira Bueno, que talvez seja a maior estrela, que já era um nome consolidado nas pornochanchadas que fez, falou, beleza, eu faço, só que eu não vou fazer C, de penetração, não vou fazer nada disso, foi a única que estabeleceu esse tipo de coisa e ela já entrou, quer dizer, o nome dela foi usado pra vender o filme, é o primeiro que aparece no letreiro e tal, mas ela aparece, que era até meio inédito na época, aparecer de no frontal tomando banho, não sei se foi a primeira vez que ela fez um negócio, mas, por exemplo, a Jussara Calmon, a gente não sabe se ela topou de boa, ela falou com vocês na boa depois, duas vezes inclusive, e ela disse, como foi o trabalho de convencimento dela, assim, olha, minha querida, você vai fazer um filme com sexo explícito? Então, na verdade, a Jussara, ela falou que ela já tirava fotos, né, na revista, ela já era modelo, então, ela veio do Rio, quando ela chegou em São Paulo, ela teve essa oportunidade de fazer o filme, na verdade, ela conta que o Rafael, ele não falou muito bem, claramente na hora, que era um filme de sexo explícito, a versão dela é essa, mas a versão do filho do diretor, fala que, meu, elas assinaram um contrato que tinha todas as cenas específicas do que elas iam fazer. A Jussara diz que chegou na hora, era aquela coisa, aquela empolgação do momento, aquela, sabe, todo mundo na câmera, rolou, entendeu? Aconteceu. E era uma coisa, assim, eu até acredito que talvez possa ser verdade, porque era uma coisa, a produção era muito, vamos reunir os amigos e gravar aqui entre a gente, entendeu? Então, eu imagino que realmente era uma coisa que aconteceu, rolou na hora. Uma Brasília Batida e um garçom que acabou virando ator. Conheça casos curiosíssimos sobre a montagem do elenco de Coisas Eróticas no próximo bloco. Ah, eu te conheço. A Jussara Batida